A Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo promoveu na terça-feira à tarde o debate sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2011 em audiência pública e aconteceu na sede da Câmara Municipal. A audiência contou com a presença de vereadores, vice-prefeita de Alcatraz, secretários municipais e representantes da comunidade. Os vereadores fizeram questionamentos e anunciaram que pretendem apresentar emendas para garantir investimentos reivindicados pela comunidade. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Guilherme Silvério, explicou que o próximo passo é o recebimento das emendas dos vereadores das entidades de classe. A seu ver, o orçamento está completo, pois atende às áreas prioritárias. Para ele, o questionamento é em relação aos investimentos. O poder público poderia investir um pouco mais na educação, estradas rurais, na melhoria das vias públicas e ainda executar um novo programa destinado à educação. Outro ponto destacado pelo vereador é o processo de informatização dos serviços que são colocados à disposição do contribuinte. Estamos na área da tecnologia da informação da internet, disse Silvério. E, porventura, a prefeitura não tem atendido. Mas, de forma geral, o orçamento é bem completo, atende às áreas de educação, de esporte. Talvez o que fica, é um questionamento, é... Eu poderia investir um pouquinho mais em educação, eu poderia investir um pouquinho mais aqui nas estradas rurais, eu poderia melhorar o asfalto no centro da cidade, nos bairros, e eu poderia fazer, ao invés deste programa, no setor de educação, fazer um outro. Então, o que fica, assim, muito é o ponto de vista de cada vereador e também da Câmara em relação à prefeitura. Mas o que nós podemos destacar é que o município tem orçamento. E nós temos que ter inteligência, sabedoria, calma e paciência para usar esse belo orçamento que o município de Pato Branco tem. Eu sempre dou ênfase mais para a área de educação, que é a área da gente. Eu ainda imagino que existem algumas coisas no setor de educação que nós poderíamos acrescentar e incrementar, baseado nos recursos que nós temos. Nós poderíamos também melhorar questões, por exemplo, relativas ao atendimento da prefeitura, a modernização, o processo de informatização. Nós estamos na era da internet, dos computadores. Alguém protocola um documento na prefeitura, poder acompanhar em casa, em que secretaria que está no meu processo, ou o contador, ou até mesmo o contribuinte, poder tirar em casa, no seu computador, uma negativa sobre um documento na prefeitura. Então, eu acho que essas questões ainda precisam ser avançadas em Pato Branco. Pato Branco já merece isso. Nas demais coisas, nós podemos dizer que nós estamos alcançando os níveis de satisfação do município de Pato Branco, baseado no orçamento que nós temos.